Oi gente, pra quem não me conhece eu me chamo Verônica, estou aqui pra mais um vídeo no meu canal, espero que vocês gostem, tá gente? Eu fiz um vídeo pra vocês do nosso domingo, a gente foi visitar uns amigos do meu marido, chegou lá a gente foi pescar, fizemos um peixe, a gente fez um peixe na beira da barragem, eu acho que vocês vão gostar, viu? Tem muita gente que gosta de vídeo de roça, né? Esse vídeo tá bem curtinho, mas tá bem legal, tá bom? Assiste o vídeo todinho até o final, deixa seu gostei, compartilha com a família, se caso você estiver vendo o vídeo, vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreve aí, compartilha com a família e vamos lá pro vídeo. Viemos aqui, gente, na barragem agora, né? A gente chegou aqui, era umas quatro e meia, aí a gente veio aqui na barragem agora, a gente jogou, a gente não, né? O pessoal jogaram a rede, né? Puxaram, mas não pegaram nada nessa barragem aqui, aí o rapaz aqui falou que nessa barragem aqui, nessa outra barragem, que pega de saco. E eu tô doida pra conhecer uma outra ilha, sabe? Aí amanhã a gente vai vir pescar aqui, hoje é sábado, né? Amanhã é domingo, a gente vai vir pescar aqui de manhã cedo, pra gente fazer o quê? Pirão, na beira da barragem. Tava sonhando, sabe? Porque eu gosto demais, sabe? De roça, gosto muito dessas coisas. Olha, se pegar, vocês vão ver, viu? Pirãozão, amanhã eu quero fazer aqui na beira da barragem. Olha como é bonito aqui, uma barragem aqui e outra aqui. E esses peixes aqui, gente, foi o que a gente pegou à noite, né? A calora que mostrou vocês, vocês, eles pegaram lá, jogaram a rede, pegaram, a gente tá tratando aqui, eu e o Brian. Tô narrando porque tava ruim pra gravar, falando, né? Acabei, gente, de tratar aqui as traíras, olha, o tamanho dessas traíras, gente, é dois palmos meu. Essas traíras aqui, ó, e diz que as pequenas, amanhã a gente vai pescar, né? E pra pegar mais. Tratei mais o Brian, que eu mostrei pra vocês aí. Olha o estilápio, tomou não, esse aqui, ó. Pra não falar que eu tô mentindo, né? Um palmo e pouquinho. A traíra, olha, nos esmaltes, foi pro belelé, mas não tem nada, né? Não, não liga com essas coisas, olha. Hum, praticamente dois, né? Um palmo e meio. Extraíram, ó. Quem gosta de um peixinho aí, hein? Já tá quase no ponto, né, de colocar o peixe? Só isso aí, só isso aí, vamos botar mais depois. Dou uma boiadinha aqui do lado. Aqui a gente vai colocar uns peixes pra... Uns tilapinha. Uns tilapinha pra assar, pra fritar, né, amor? Pra fritar, tem a carne assando ali, e é isso aqui, hoje vai ser só alegria. Amanhã a gente vai passar o dia na barragem, a gente vai fazer pirão lá, né, amor? A gente vai fazer pirão, quero fazer um arrozinho. Gente, já tô até imaginando aqui. Pensa num trem que eu gosto, viu, é roça. E Braia é meu comandante, né, Braia? Nós dois ele botou regaçando. Rapidinho nós tratamos os peixes tudo. Bom dia. Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje é outro dia, hein? Vou gravar tudo aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar do pessoal no curral agora pra vocês. Gente, o pessoal tá aqui tirando leite, ó. Curralzão enorme. O restante do gado tá ali, ó. Aí eu vou lhe tomar um cafezinho pra me ajudar a moça que varreu o terreiro, né? Porque é muito grande. Aí depois de terminar, mais tarde a gente vai dar uma pescada. A gente vai fazer a comida todinha lá na ouvida da barragem. Gente, agora eu vim aqui colher, ó. O coentrinho, né? Coentro e cebola pra fazer o pirão lá na barragem. Tem aqui, tem mais ali, ó. Tô aqui fazendo tempero pra gente ir pra barragem, já vamos receber tudo armadinho. E aqui já começamos, hein, gente. Ali já tá fritando os peixinhos ali, pra depois, daqui a pouco a gente vai fazer o pirão. Gente, já tô fazendo aqui o tempero do peixe. Do peixe, não do pirão, né? Aí tô deixando refogar aqui, pra jogar a traíra dentro. Certo. Pega a vasilha. Olha, extraíra aqui. Mostra aquela grandona. Olha o tamanho da cabeça dessa. Olha o tamanho. Essa que é a maior. Enorme. Aí tá deixando refogar aqui pra gente fazer. Aqui a gente tá na beira da barragem. Agora que eu vou pegar a traíra, vou colocar todo mundo aqui dentro e deixar refogar bastante. Porque a água da traíra já vai saindo e já vai misturando com o tempero. Tudo, pra entranhar. Uh, quase caiu. Você viu? Aí aqui eu mexo com cuidado e deixo pra eu refogar, né? Aí pega bastante gosto. Aí depois eu vou colocar água pra curver. Então eu vou colocar mais tempero aqui. Esse aqui é só o tempero sem sal. Aí eu vou colocar o tempero sem sal que o meu esposo fez. Com coentro verde, bem feito. Aí aqui também só mexe uma vez que pode tá refogando. Depois que eu vou colocar água, não pode nem mexer. Senão eu esparelo tudo, né? Agora eu vou colocar aqui a água, né? Já tá bem refogadinha. Já tem um cheirinho verde, né? Pra entranhar. Aí é que você não pode nem mexer mais. Você botou o tempero, aí refogou, você não coloca mais. Ou você não mexe mais, senão esfarela tudo, né? É só cozinhar agora pra fazer o pirão. Aí já tô separando aqui as carnes, né? Os peixes, porque senão derrete. Aí eu faço o pirão. Aí depois cada pessoa coloca o seu no prato, né? Pra não derreter os pedaços e misturar os espinhos junto com a farinha. Ai, para, cara. Não bate não, ratão. Vai atirando, hein? Vou mostrar o saco de peixe aqui. Pra você gosta de solo, mano. Você tem que estar indo derrete mesmo aqui. O cara que tem a brusa. Braia. A camisa daí, dá a sua camisa aos outros. Dá não, eu vou só ir ver que pegou. Tem que ir ver que pegou. Tem que ir ver que pegou. Tem o saco de peixe. Vou arralar a pata aqui, gente. Ah, mostra o seu no prato. Olha. Traíra, entilata aqui. Tá batendo junto a ninguém. Faz o seguinte. Olha só o meu saco. Mas a outra palagada que está ali. E a outra que foi. E a outra que foi, vem embora. Eu perdi atratando. Não, pode ir, Bé. Pode sair aí. Bé, acho que era bom botar mais água. Aqui eu vou colocar aos poucos pra não embolotar, né? Ficar cheio de... Na verdade é que era bom derreter na água para depois ficar frio, mas na água fria é isso. Pra não ficar com pilota. Mas não está com pressa, não tem vazio também. Acho que é melhor não fazer isso, né? Dá muito trabalho assim. Aí assim, ó. Fica melhor. A água fria derrete a farinha. E correr lá dando dentro. Mesmo assim é riscoso embolotar ainda. É, embolotar ainda. Está muito... Quente, né? Vou botar mais farinha, hein? Calma. Porque ele vai cozinhar, entendeu? Ele rende, ele vira. Aí eu vou colocar aos poucos a farinha pra não... Tá vendo? Não, não tô sentindo? Vou botar com a mequinha, velho. Coloca uma pouquinho para ele aos poucos. Tá bom, calma, calma, calma. Oh, pirão, velho. Pirão, velho, desagoniado. Tá queimando o braço da velha. Tá bom, velho? Não deixa a panela aí mesmo. Tá passando a língua aí pra cá. Ai, desgramado. Tá bom, velho. Agora, pé! É, agora o pirão ficou embolotadinho, mas tá gostoso mesmo, gente, né? Uhum. Tá pronto. Vamos comer nas panelas, ó. É. Não foi, calma. Que miseria, né? Aí não, aí não foi o cacau. Quer a pimenta, minha? Pirãozinho pronto, gente. Que delícia. Coloquei o cheirinho verde aqui. Todo mundo colocou lá. Eu esqueci de colocar dentro do pirão. Depois eu coloquei. E o pessoal tá ali, ó. Banhando os cavalos pra vir comer. E aqui os outros tá ali. Comendo. Ó o tanto de sapo distraído. Pensa no pirãozinho bom. Tamo aqui na segunda remessa, gente. Ontem à noite a gente tratou um bocado. E hoje tamo aqui, ó o tanto aí. Mostra aí, irmão. E tem as traíras ali que não sabem onde tá. Se o pessoal ali vão lá pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.